Que livros ler no calor subsaariano do verão brasileiro? Bom, eu sou muito parcial nisso, eu tenho um autor preferido, é sobre ele que eu vou falar aqui, Albert Camus. Olá, eu sou Manuel da Costa Pinta e aqui neste canal eu trato dos livros que, de alguma maneira, dizem respeito à nossa realidade contemporânea, estabelecendo uma ponte entre as nossas vivências cotidianas e a grande literatura do passado e também do presente. Hoje eu vou falar de livros para ler no verão, mas antes eu queria evocar e agradecer o comentário de um seguidor desses canais, que é o Luiz Felipe, que falou o seguinte, ah, gostei do comentário que você fez sobre a Montanha Mágica, que é um livro muito grande, que eu não tive energia e tempo, possivelmente tempo, de percorrer até o final, e eu fiquei pensando, essa é uma questão que se coloca mesmo, né? Livros com mais de 500, 600 páginas, e a edição brasileira da Montanha Mágica tem praticamente 800, são um desafio para o leitor, exige um empenho de tempo, de energia emocional, dedicação, concentração, maior do que um livro de 100, 150, 200 páginas. Mas, obviamente, é mais difícil você dar conta da leitura de um livro monumental, como é o caso da Montanha Mágica, que a gente poderia aí colocar, O Idiota do Dostoiévski, Os Irmãos Caramazov, Guerra e Paz, Proust, que são sete volumes. Claro, são obras que exigem um empenho muito grande. Cada um terá seu critério para escolher o momento certo de ler uma obra dessa natureza. Eu diria que é o seguinte, a única certeza que eu tenho é que, depois que você faz o esforço e você penetra nessa obra, você não quer sair dela e, quando acaba, você sente falta de estar naquela experiência de leitura, e, sobretudo, você sai absolutamente engrandecido e enriquecido subjetivamente pela experiência de ler um grande clássico da literatura, como esses romances que eu mencionei. Portanto, um livro como a Montanha Mágica, que oferece, sim, algumas dificuldades, é um livro cerimonioso na narrativa, demora a entrar na narrativa, na trama, é um livro que tem uma série de obstáculos intencionais colocados pelo Thomas Mann ao leitor, mas que, uma vez vencido, se transformam num livro em que você quer morar dentro dele. E, aliás, esse é um critério que eu compartilho com vocês, muito pessoal. Eu, realmente, eu gosto, os livros que, para mim, são marcantes, são aqueles livros que eu penso, um raciocínio bem poeril, de leitor ingênuo, leitor não ligado a questões de teoria literária e coisas assim. Os livros que eu mais gosto são aqueles livros dentro dos quais eu gostaria de morar. Eu adoraria morar, passar uma temporada no sanatório de Davos, onde se passa a Montanha Mágica, assim como eu adoraria estar na taberna em que Ivan e Eliosha Karamazov se encontram, lá onde o Ivan faz o monólogo do Grande Inquisidor, que é um dos grandes momentos da história da literatura universal. Eu adoraria estar dentro do Pequod, o navio de Moby Dick, do Herman Melville. Não sei por quê, eu acho que essa identificação pessoal, que é indefinível, intranserível, é importante. Então eu aconselharia o Luiz Felipe, a quem quiser enfrentar um livro como A Montanha Mágica, de escolher o momento em que a sua vida pessoal peça um romance que signifique um momento de retiro numa espécie de lugar imaginário, apartado do ruído da vida rotineira e cotidiana, para uma espécie de contemplação, de reflexão, que é introspectiva, mas também de diálogo com pessoas e personagens, como no caso da Montanha Mágica, que nos falem das grandes questões da cultura contemporânea, da cultura do século XX, que continuam válidas para o nosso século XXI. Eu acho que é um momento adequado. E certamente o momento adequado para ler um livro como A Montanha Mágica talvez não seja o verão brasileiro. Eu acho, eu jamais aconselharia alguém a ler A Montanha Mágica na praia, porque afinal das contas você vai estar sob um sol incandescente lendo um livro que se passa nos Alpes suíços, em que na maior parte do tempo tem neve. Não combina muito. Eu acho que a gente às vezes tem que também buscar um certo paralelismo, uma certa correspondência entre o que a gente está lendo e aquilo que a gente está vivendo no momento. Livros para a praia, por exemplo, tem que ser preferencialmente livros urbanos ou livros que se passam em cidades praianas ou em ambientes mais quentes, que estão mais identificados com essa cultura, que é meio universal, a cultura da praia. E aí não há escritor que tenha cantado melhor esta cultura solar do corpo diante da natureza em nu e tendo essa relação de núpcias com a realidade dos elementos naturais. Não há escritor melhor do que Albert Camus. E eu falo isso porque eu tive a experiência de ler os primeiros livros que eu li do Camus na praia. E o livro que eu li e que acaba de ser reeditado é justamente esse aqui, Núpcias. Vocês estão vendo aqui que no título está Núpcias, vírgula, O Verão. Porque, na verdade, são dois livros que têm uma certa continuidade. Um Camus escreve quando ele tinha vinte e poucos anos, que se chama Núpcias, um conjunto de pequenos relatos sobre as cidades da Argélia natal de Camus. Ele nasceu na Argélia, norte da África, justamente um país banhado pelo Mediterrâneo, pelo sol mediterrâneo. E depois ele escreve uma continuidade desses ensaios, já no pós-Segunda Guerra Mundial. Ele escreve uma continuidade chamada O Verão. Dada a continuidade entre Núpcias e O Verão, a maior parte das edições reúne os dois livros em duas metades. A primeira parte são os textos de Núpcias e a segunda parte são os textos de O Verão. Recentemente, a edição que eu mostrei para vocês é uma antiga edição do Círculo do Livro, que já não existe mais. Recentemente, esse livro foi reeditado pela editora Record com outro título, chamado Bodas en Tipasa. Bodas en Tipasa. O original é Núpcia, Nôsse, em francês, que quer dizer exatamente Núpcias ou Bodas. E o primeiro texto chama Núpcias ou Bodas en Tipasa. E o tradutor optou, então, por dar ao conjunto desses textos que compõem Núpcias e O Verão, ou Bodas e o Verão, dado o título do primeiro texto, que é o Bodas en Tipasa. Núpcias en Tipasa ou Bodas en Tipasa, ele optou por Bodas en Tipasa. E a editora Record respeitou essa opção do tradutor pelo simples fato de que o tradutor é um grande intelectual brasileiro, que é o Sérgio Milié. Sérgio Milié traduziu este livro, se não me engano, nos anos 60, mas pouco importa. Houve uma edição deste livro, tal qual ele está aqui, com outro formato, mas com os mesmos textos e a mesma estrutura interna. E agora este livro acaba de ser reeditado, com o título Bodas en Tipasa, mas é exatamente a reunião do conjunto de textos de Núpcias, que o Caminho escreve na Juventude, e depois o conjunto de textos intitulado O Verão, que ele escreve já na sua obra mais madura. O Caminho morreu muito cedo, com 46 anos, então não dá para falar de uma maturidade muito longeva. Mas já era um escritor consagrado quando escreveu O Verão, complementando, então, a sua primeira visão do mundo mediterrâneo, do mundo solar, que ele testemunhou na sua argélia natal e que está na origem da sua obra. Aqui a gente tem um conjunto de textos difíceis de escrever. Não são narrativas, não são ensaios, e não são exatamente memórias. São textos de prosa líricos, falando de uma certa voluptuosidade do contato com a natureza, com as praias, com o sol, com o mar mediterrâneo, com sua vegetação, as sensações e elucubrações que o contato com essa natureza em estado puro, esse sol calcinante do mediterrâneo, argelino, associações que isso tem com todo o universo greco-latino da civilização mediterrânea, o berço da nossa civilização. E, mais ao mesmo tempo, com uma visada, com uma perspectiva bastante irônica. Ele se pergunta, de que me adianta falar de deuses gregos ou ruínas romanas, que é o que ele encontra na sua argélia natal, quando, na verdade, eu estou muito mais preocupado com a salinidade que sob a minha pele, após um banho de mar, o contato com o corpo de outra pessoa, de uma mulher, no caso dele, sob esse sol abrasador, essa sensualidade natural mediterrânea que ele celebra e que tem suas raízes e suas nostalgias em relação à civilização mediterrânea, mas que é atualizada numa relação que é, ao mesmo tempo, de entrega, comunhão com a natureza e também de angústia, de vertigem do desaparecimento. Nupcias é um livro que tem esse caráter justamente da nupcialidade, o Bodas em Tipasa tem o caráter dessa nupcialidade, essa comunhão, esse casamento com a natureza, mas, ao mesmo tempo, traz um travo amargo na boca da vertigem da morte iminente de nós mortais em contemplação àquilo que é o eterno e perene e, ao mesmo tempo, mineral, surdo aos nossos apelos de continuidade, que é a natureza, e que acaba gerando a sensação de que a nossa condição parcial, precária, é aquilo que será fundamental no caminho, é absurdo. O absurdo no caminho não é que não existe sentido na realidade, o absurdo nasce da confrontação entre o meu desejo de duração e de compreensão do mundo que eu contemplo voluptuosamente, de maneira hedonista, e o caráter opaco, surdo aos meus apelos deste mundo que, entanto, eu desejo me fundir. O absurdo nasce daí. O absurdo no caminho não é um absurdo como no Kafka, como no Ionesco, a absoluta falta de sentido, o desvario, a loucura, o sofrimento. Não. O absurdo no caminho nasce de uma relação voluptuosa, de vontade de celebrar núpcias com o mundo e sentir, pela consciência humana do homem, que é uma consciência de afastamento em relação à realidade, que este casamento, essa integração e essa perpetuação no mundo será impossível. E tudo isso com uma linguagem lírica, descritiva, em que ele vai para cidades como Tipaza, no litoral da Argélia. Enfim, eu já fui para a Argélia justamente por causa do caminho. Fui a Tipaza, que é um lugar maravilhoso que fica no caminho entre Argel e Orã, que são as duas grandes cidades, um pouco como São Paulo e Rio na Argélia. Então, no meio do caminho, há uma cidade chamada Tipaza, que é uma cidade de antigas ruminas romanas, a beira-mar. Aliás, existe ali uma pedra, uma estela funerária em homenagem à Camille. Esse texto, Bodas em Tipaza, é tão famoso e tão lindo que eles extraíram desse texto uma frase e colocaram numa estela funerária em homenagem ao Camille após a sua morte. E depois o Bodas em Tipaza prossegue com o vento em Gemilá, o verão em Argel. Tem um texto sobre o deserto. Depois, quando entra na segunda parte, que se chama O Verão, que ele escreve depois da Segunda Guerra, ele fala sobre o minotauro, a parada em Orã, as amendoeiras. Ele fala do exílio de Helena e ele fala do exílio de Helena, de como a cidade moderna exilou os deuses. E ele encontra Helena exilada no Mediterrâneo. A Helena antiga, a Helena da mitologia, das histórias lendárias dos gregos, rediviva nas praias argelinas como herança desse espírito mediterrâneo que se perdeu na modernidade. Esses textos são absolutamente magníficos. E inclui também um texto muito curioso, muito interessante, que se chama Guia de Bolso para Cidades Sem Passado. Como a gente sabe, a Argélia não tem, embora seja um país e uma cultura muito antiga, ela foi ocupada pelos berberes, depois pelos turcos otomanos, depois por espanhóis, italianos, franceses, para finalmente ter uma comunidade árabe oriunda da expansão dos mouros na Idade Média que promove a independência da Argélia. Apesar de toda essa confluência civilizatória que é característica do país, do norte da África, do Magrebe, apesar disso, a Argélia não tem o peso da história, não tem o passado patente na sua arquitetura, nas suas cidades, como a gente encontra na Europa, enfim, no Oriente Médio, na Ásia, na região da Rússia, e por aí vai, ou na Escandinávia. Então, ele escreve um pequeno guia sobre as cidades sem passado, no qual a gente reconhece muito do Brasil, porque fala um pouco dessa banalidade, dessa sensação de ser periferia do mundo que ele sente na Argélia e na qual a gente se identifica prontamente, já que Camus é um escritor que fala muito proximamente aos brasileiros, as questões culturais, políticas, tem uma atmosfera muito próxima às nossas questões num país igualmente periférico e tropical como o Brasil. A Argélia não é tropical, mas a insolação argelina do Magrebe é muito semelhante a esta insolação tropical que nós vivemos, sobretudo no verão, que é uma ocasião muito propícia para ler esses ensaios de caráter lírico, lindíssimos, como são esses ensaios de Bodas e Antipasa, um livro absolutamente ideal para ler no verão e para ler na praia. Eu não conheço livro melhor para ler na praia do que Bodas e Antipasa. O Camus também daria para ler O Estrangeiro, que é um livro fundamental dele, um grande romance que o Camus publica ainda durante a Segunda Guerra Mundial e que se passa em Argélia e que tem o crime cometido pelo personagem principal, Mersot, contra um árabe, ele mata um árabe na praia e durante o julgamento ele diz para o juiz que ele é uma pessoa um pouco indiferente a tudo, que é um homem que não chega a ser amoral, mas ele é distanciado em relação a tudo, ele se deixa levar pela gratuidade das coisas. Perguntado pelo juiz por que ele tinha, afinal, matado o árabe na praia, ele responde a cous de solei, ou seja, por causa do sol. Essa frase entrou para o imaginário literário justamente como expressão dessa suspensão do tempo, esse salto fora do tempo normalizado que universos como o da Argélia, das praias mediterrâneas, e a gente pode dizer do nosso Brasil, representam. O momento do verão, essa inflexão solar como uma espécie de fuga do tempo contínuo e uma espécie de instantâneo, de vivência instantânea, de mergulho hedonista nos elementos da natureza que podem significar o regozijo, o êxtase corporal que a gente encontra em Bodas de Pasa, mas também pode representar a tragédia, a desgraça que acontece no estrangeiro. O fato é que Camus é o escritor que extrai da experiência, da confrontação do homem moderno com a natureza, e a natureza é um elemento tão perdido do cenário da literatura contemporânea. Ele encontra neste confronto, vamos dizer, a seiva que percorre todas as suas obras desde uma das primeiras, que é justamente Bodas de Pasa, essa pequena obra-prima de ensaios líricos sobre a cultura mediterrânea, no qual nós, brasileiros, nos encontramos, nos identificamos, sobretudo, durante o verão. É a minha dica de leitura para o sol incandescente do verão brasileiro. Bodas de Pasa, de Albert Camus. Até o próximo vídeo.